Mas é pessoal, vamos então ver o próximo vídeo, o próximo vídeo foi uma pesca feita em 2019, pesca foi feita com o Jorge Soeiro, para quem não conhece o Jorge, o Jorge é um rapazinho com quem eu partilhei a maior parte dos concursos, já ganhámos muito ao pé um do outro, lado a lado, ganhámos por clubes, equipas, individualmente, prémios especiais, maiores exemplares, quantidades, já fizemos grandes provas ao pé um do outro, grandes mesmo, esta pesca é uma pesca que nós fazemos todos os anos, a pesca das tainhas, na altura em que elas andam cá na desova, em que são grandes, vêm de fora, vêm de mar alto, e nós praticamos isto por gosto, não é? Porque a gente sabe que não há peixe, ou que não há sargas, ou não sei o quê, mas vamos à mesma, é porque isto tudo, a base disto é, nós comemos este peixe, e serve de base de treino para quando começam as provas, nós começamos a fazer estas pescas de dezembro, de janeiro, de fevereiro, pois elas abalam, e fica aquele treino feito, patainhas grandes, com cedas muito finas, nós pescamos muito com os 14, com os 16, como vocês sabem, a gente aqui pesca muito fino, e então, é basicamente, isto é mais um vídeo que vou fazer, já que estamos presos em casa, eu tentei fazer um vídeo grande, de uma hora e tal, era uma hora e tal, e não me deixava fazer, foi 4 tentativas, no melhor que estava, ia tudo abaixo, pronto, e agora até acho que é melhor assim, faço esta, depois monto mais 2 ou 3, logo se vê, e pronto, vamos ver, mais um, não tenho muita especificação, até porque são filmagens de 2019, quando eu comecei a ter a câmera, não há assim muito, pronto, não mostro o engodo, não sei o que, mas pronto, foi o engodo, é cedas finas, anzões pequenas, boias de 7, 6 gramas, o Jorge estava com uma de 7, eu acho que estava com uma de 6, ou troquei para uma de 6, depois de ter perdido outra, igual à dele, mas, foi qualquer coisa assim, mas pronto, vamos então, espero que gostem. Deão, Epa Epa Tá jovido Epa 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 Andar cá Viu Andar cá Aunico Sim, sim. Tchau, tchau. Que costas é destas que dão luta? Pescas finas, até apetece. Parece um golfinho, está encalhado. Olha que essa é maior que tu, lá a cela de como. Pronto, já está. Tchau, tchau. Coitadinho. Essa vai, coitadinho. É, és muito a pecarão. Afinal ainda sei pescar. Deixa a ir, coitadinho. Boa. Está atordoada, coitadinho. Deixa a ir. Já, já vai. Já-te embora, rapariga. Já vai, já vai. É um peixe bom. Isso é um grande peixe. Isso é um grande peixe, atenção. Atenção, atenção que isso não é brincadeira que está aí, não. Olá. Temos peixe grande aqui na área. Epa. O peixe não bate. É um peixe grande. O peixe não bate. Está batendo agora ou não? Vê lá. Estou um capítulo. Há algum rabal? Ou algum grão daqueles como deve ser? Vê lá. Vê lá o que é isso. Não me digas que ainda trazes para ela uma gaivota. Ah, foda-se. Foi? Não? Isto não é bom. É grande, é. Ui, 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 ui. Ui. Ui, ui. Vou buscar o camaroeiro. Espera aí. O grande peixe que ele tem ali, cara. Anda cá, meu bebê. Anda cá, meu bebê. Para ver, para mostrar aqui o que absurdo. Olha. Está para lá, cabrão, que eu tenho que ir salvar outro. Ah, Tibor. Estou aqui. Já cá tu. Deixa eu estar. Mato o gás. Não apertas muito, pá. Tens 16. Não apertas muito. Temos muito tempo. São grande abixo. Vê lá, se ele for inquisitar à esquerda, estás fudido. Já disse um palavrão. Está mal. Vê lá, se ele vai à esquerda, atenção. Se for uma tainha, é daquelas, como deve ser, aquelas bigalhonas 3 quilos ou mais. Olha, estava um grande arrabalhado. Ih, é que um caralho de peixe é este, meu? Jorge, é preciso, é calmo. Essa tainha. Está bem. Não. Amém. Vamos lá. É que nem se vê um rabo ao de cima d'água, o gajo não se quer misturar. Isso é um peixe grande, não percas isso faz favor, pelo menos temos que ver o gajo. É só falar, foi só falar, foi-se embora. Partiu ou largou? Já agora deixa ver dessa merda. Largou, ainda por cima. Partiu? Merda para ti, era um grande peixe. Até logo. Sergo? Sergo? O que é que está acontecendo? O que é isso? 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 O que é? 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 O que é?